serviços de terraplanagem slowstick nós fazemos alinhazamento de terreno planagem e outras transformações mecânicas olha o barulho rodondo olha só olha ele está indo para a esquerda o verde saiu do lugar o verde saiu do lugar o verde saiu do lugar o verde saiu o verde saiu o verde saiu o verde está balançando o branco agora está balançando o branco agora está balançando o motor agora está começando a balançar está vindo a gente está aqui pousa legal isso voo milp isso já já